Ao apresentar a proposta do índice de transparência do Poder Legislativo, nós trabalhamos na perspectiva de que o Senado assumisse a responsabilidade de produzir um documento técnico consistente, nós estamos em processo para fazer isso, e testar-se no próprio Senado para que a gente pudesse averiguar, investigar e diagnosticar exatamente se os critérios que estamos dando a esse índice de transparência do Poder Legislativo se aplica e como é que se aplica, como, por exemplo, o Senado Federal. São 70 indicadores, então é um conjunto grande de indicadores, mas há quatro grandes áreas, que é a qualidade da informação, a transparência das informações, a disponibilidade, a acessibilidade e o controle social. Tudo isso tem que estar necessariamente nos portais, na rede de computadores, da internet, à disposição do cidadão. Quando a gente tiver com o índice totalmente fechado, a sua metodologia, o seu manual de aplicação, ele está disponível para, por exemplo, uma organização da sociedade civil de Cuiabá aplicar na Câmara Municipal de Cuiabá. E o trabalho da comissão de criar um índice para que, aplicado aqui no Senado, possa ser replicado também nas casas legislativas, eu acho que atende os interesses do cidadão, de ética na política, de transparência. E o Senado quer ser essa referência. E então nós recebemos, inclusive, de membros da comissão, sugestões de como o Senado pode aperfeiçoar ainda mais, já que o Senado foi identificado, no trabalho da Fundação Getúlio Vargas, como a instituição mais transparente do Brasil. O Senado, durante muito tempo, foi chamado como uma espécie de caixa preta. E isso mudou radicalmente. Hoje nós conversamos sobre as economias que o Senado tem feito nesses dois anos, que eu faço parte da mesa, com quase meio bilhão de reais de economia em várias áreas, isso tudo de uma maneira, usando a transparência como um ajudador.